Desperdício de dinheiro público e depredação. Moradores cansados se mobilizam no bairro Mãe Preta. Membros do Conselho do Centro de Esportes e Artes do bairro Mãe Preta fazem abaixo-sinado pedindo um posto da Guarda Civil Municipal aqui no CEL. Campanhas e palestras influenciam o hábito de fumar do brasileiro. No quadro Eu Vi, o morador mostra lixo em canteiros e faixa de pedestre assim. Seleção Brasileira de Basquete Universitária inicia os treinamentos em Rio Claro. E na série O Amor Está No Ar, a história de um reencontro nas alturas. O Rio Claro Notícias está começando. Olá, nós começamos o Rio Claro Notícias de hoje mostrando uma situação no mínimo revoltante. O Centro de Esportes e Artes Unificado no bairro Mãe Preta não tem nenhum ano e já está sendo destruído pela ação de vândalos. Alguns problemas de estrutura seguem sem solução e parte do investimento nem sequer foi usado ainda. A comunidade está se mexendo. Portas sem maçanetas, torneiras quebradas, paredes sujas, vasos sanitários vazando água. Tudo isso no mesmo lugar. O Centro de Esportes e Artes Unificado do bairro Mãe Preta, conhecido como CEL. O batente da porta dilatou com a umidade. Os ralos foram mal feitos e não escoam água. Com o lixo jogado pela população, a situação fica ainda pior. Na quadra, os alambrados estão estourados e o portão foi furtado. O CEL é administrado pela Secretaria da Cultura e por um conselho formado por representantes da região. Lurdinha faz parte da equipe, mas diz que as reuniões mensais não dão resultado algum. A gente gostaria que isso aqui funcionasse. A gente está na luta desde o início para funcionar, porque isso é importante para as crianças, para os jovens. Nove meses depois de inaugurado, o CEL continua recebendo um grande público. Porém, é mais por falta de opções de lazer no bairro do que pela funcionalidade do espaço, que custou dois milhões e meio de reais aos cofres públicos. E a inauguração em setembro foi marcada por muita festa e presença de políticos de alto escalão até a ex-ministra da Cultura, Marta Suplicy, esteve na solenidade. Foi só elogios ao empreendimento. Um dos ambientes que não funcionam é o telecentro. Aqui deveria acontecer as aulas de informática, mas a internet também não existe no prédio. Por isso, os computadores foram guardados neste depósito, sem uso. E o telecentro está fechado, vazio. Nem telefone tem aqui, ó. Você vê, a biblioteca funciona direto, mas nem telefone não tem como você comunicar aqui. Onde hoje há este remendo na parede, antes havia um quadro de força. Meses atrás, vândalos acenderam uma vela perto dos fios, que pegaram fogo. O quadro foi reinstalado na parte de dentro. Por essa e pelas outras depredações, o Conselho do Céu está coletando assinaturas para reivindicar uma base da Guarda Civil Municipal no local. Tem que ter uma segurança aqui, para olhar por isso aqui. É um absurdo a situação que está, né? Um patrimônio público dessa importância, desse porte. Nós entramos em contato com a Prefeitura para saber que providência pode ser tomada, mas até o momento da veiculação da matéria, nós não tivemos nenhum retorno. O Ministério da Saúde divulgou que o número de fumantes no Brasil caiu consideravelmente. Leis e campanhas contribuíram para essa mudança. E o tema continua sendo discutido, principalmente em empresas e instituições. Nos últimos nove anos, o índice de fumantes no Brasil caiu de 15 para 10% da população, de acordo com dados divulgados no mês passado pelo Ministério da Saúde. A meta do governo é chegar a 9% até 2020. Em 2013 e 2014, foram gastos mais de 40 milhões de reais com medicamentos utilizados no tratamento contra o tabagismo. Para o ministro da Saúde, Arthur Quioro, campanhas de conscientização são responsáveis pela queda constante. Nós precisamos também observar quais são o conjunto de ações que possam continuar impactando, para que a gente possa continuar mantendo esse excelente resultado que o Brasil vem obtendo. Nos últimos nove anos, uma diminuição da ordem de 31% no número de fumantes no nosso país. Para o coordenador regional do Grupo Amor Exigente, as leis mais rígidas para fumantes implantadas nos últimos anos também inibiram o consumo do cigarro. A propaganda foi retirada da televisão, a propaganda do incentivo do fumo, do incentivo do fumo com o esporte, e foi colocada ao invés disso, advertências primeiro escritas, olha, fumar faz mal à saúde. Depois foi colocada advertências visuais, um cara na maca, uma criança vendo o pai morrer. Agora estão querendo proibir até lugar público, mesmo que seja aberto. Por exemplo, um campo de futebol, você não pode fumar mais em lugar público. Resultado, não pode fumar dentro da empresa, não pode fumar em restaurante, não pode fumar em balada. E este ano, o tabaco foi tema de uma das palestras da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho do Claretiano Rede de Educação. O tabagismo é um assunto bastante relevante, inclusive uma das exigências da NR5, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, e aproveitando a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, adotamos o tabagismo como um dos três temas desta semana tão importante para a instituição, para os trabalhadores de forma geral. Na palestra, o coordenador do Amor Exigente explicou a evolução do vício a partir da experimentação até a doença. A dependência química é uma doença, só que ninguém nasce doente dependente químico, você se torna doente através de um primeiro passo chamado experimentação. Primeiro eu experimento um cigarrinho de maconha, depois eu faço uso eventual, depois eu faço uso compulsivo, e só então eu sou tido como um dependente químico que entra todas as características da doença em si. Quem está em busca de emprego, o Pátio de Rio Claro tem vagas nesta terça para a mãe social, operador de retroescavadeira, passadeira de peças confeccionadas, pintor de casas, supervisor de produção alimentícia, técnico de enfermagem, técnico de projetos e vendedor no comércio de mercadorias. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Avenida 3, número 536 no centro. Os documentos necessários para o atendimento são RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. Hora da participação dos nossos telespectadores aqui no Rio Claro Notícias. E hoje, quem enviou o material para a gente foi o Tadeu Geraldo, morador do bairro Alto do Santana. Vejam o que ele flagrou. Ele começa mostrando uma das belezas que são símbolo da cidade, o IP, que nesta época está assim. O que deixa a Avenida 40 com este cenário. Mas aí, logo embaixo, no canteiro central, o problema. Lixo de todo tipo, orgânico, garrafa de café, restos de obras como este bloco de concreto. Isso porque a avenida é uma das mais movimentadas da cidade, o que quer dizer que a situação está visível a qualquer pessoa. Sem contar que ali ao lado tem a escola e centro social João Reder e, consequentemente, tem muita criançada circulando. E olha o que o Tadeu também mostrou, a faixa de pedestres quase apagada. Ele viu e mandou para a gente. É todo esse material aí, a gente mandou para a Prefeitura, na verdade, o pedido de explicação, o que pode ser feito para melhorar a situação ali na região do João Reder Neto. A gente ainda não recebeu resposta, mas a gente vai manter o contato. Quem sabe amanhã, na hora do quadro, eu vi a gente dar um retorno sobre a situação mostrada hoje. Você pode participar. O WhatsApp da TV é o 99464-4958. Mande o seu vídeo, participe. Mostre o problema que a gente corre atrás. Por e-mail também é possível, tvclare.com.br A seguir, a gente vai falar um pouquinho de palestras com especialistas, né? Queda no tabagismo, ou melhor, queda no tabagismo, a gente já falou, desculpe. A gente vai falar agora da questão, daqui a pouco, importante do trabalho. Direito do trabalho, nosso especialista vai estar aqui presente no Rio Claro Notícias. Até já! Rio Claro Notícias volta já!